Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Miguel Lourenço Aí você vai se perguntar, o que esse moleque tá fazendo aqui na noite de sábado? É, na noite de sábado eu tô vindo convocar você Botafoguense, doente, que nem eu, que nem o Gustavo A tá presente amanhã no jogo Rapaziada, o jogo de amanhã é muito importante A gente briga praticamente diretamente pela Libertadores Tem muito campeonato pela frente E o Santos é um concorrente direto com a gente Então, a importância de amanhã é que? Confronte direto Simples Por quê? Porque a gente tá aprendendo pela Libertadores assim como eles E também, é difícil, mano É, mas eu sou botafoguense daqueles que acreditam até o último segundo, tá ligado? Que só saem do estádio quando o juiz apita Então, é possível o título? Eu acredito Porque o Botafogo está com a pontuação próxima Entendeu? Então, o Botafogo tá com 16 pontos, eu acho O Palmeiras tá com 27, não sei Eu vou até confirmar Enquanto eu confirmo, eu vou falando Então, mano, é muito importante a gente estar presente amanhã O Botafogo fez promoção de ingresso pro jogo de amanhã e o de quarta-feira Então, rapaziada, entra aí no site do Botafogo Entra no SouBotafogo Reserva os ingressos, cara A gente precisa estar presente amanhã e quarta São jogos muito importantes, rapidinho O Palmeiras tá com 26 pontos E tá perdendo pro Internacional de 1 a 0 Acabou de atualizar aqui E o Botafogo tá com 16 pontos O Internacional ganhando vai a 19 e 21 22 pontos E o Palmeiras perdendo ontem 26 A gente passa o Atlético Caso a gente ganhe Esse resultado não é muito bom pra gente Por questão de ir passando e tudo mais Mas o Palmeiras perdendo Ganhando O Internacional tá com a mesma pontuação que o Atlético E a gente ganhando Chegava nos dois Enfim Enrolei pra cacete A questão é Mano, comparece no jogo É muito importante a presença de vocês O apoio Chama todo mundo, tá ligado? Vai acordar cedo 7 horas da manhã pra sair de casa Vai, mano Vai E é isso É isso que o Botafogo faz A gente é maluco mesmo, tá ligado? E é isso E se acordou cedo Se tá no estádio Por que vai ficar sentado? Não, mano Vamos torcer Vamos apoiar Vamos gritar Vibrar Mano, o Bandeirão é em pé As torcidas vão manter o Bandeirão em pé Porque o Bandeirão é em forma de apoio ao Botafogo Então, mano Vai lá Pega o Bandeirão também Brinca Tira uma foto A cerveja pra cima A cerveja pra cima Porque Euforia do gol, rapaziada A galera joga a cerveja pra cima mesmo Vai lá Joga a cerveja com o cara também Abraça o carinho Que tá vendendo a cerveja Abraça o carinho Que jogou a cerveja pra cima Comemora Isso é Botafogo Tá ligado? Rapaziada Conto com vocês amanhã 11 horas da manhã a partida Contra o Santos As sardinhas Aquelas merda lá 95 que eu digo Enfim Tamo junto, rapaziada Espero todo mundo lá amanhã 11 horas da manhã Estádio Nilton Santos Apoio pra caralho Isso é Botafogo Vamos Tchau 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 Tchau